Café, porque é o seguinte, eu falei com o Mancini, jogador de futebol, nesse podcast, e uma vez eu estava vendo uma entrevista da live dos meninos, da live de segunda, quem que era? Alguém que chegou na Itália, não vou lembrar se foi o Carlão, quem que foi, que falou que o pessoal chegava para treinar e antes do treino tinha uma resenha no café do clube. Certo. Que era uma resenha de lei, que era a resenha do café. E o Mancini também me contou isso. Que nos clubes pelos quais ele passou na Itália, tem uma cafeteria e que o papo do café ali é de lei. É de lei. É de lei. No vôlei, existe um horário da turma chegar mais cedo e tal? É o horário do treino, o horário do treino? Não, aí, como eu falei para você, hoje se concretizou isso. A gente chega na manhã, o treino é marcado às 9 horas da manhã, eu sempre combino com a comissão técnica chegar meia hora antes para a gente planejar, às vezes 40 minutos, meia hora antes para a gente planejar o treino. E nesse período, está se coando o café em pó do saquinho que a gente faz, não tem nada moído na hora. E a gente ali se diverte conversando e tomando o café. Isso é de praxe. Mas a comissão técnica, né? A comissão técnica. Hoje você falar a gente, hoje é a comissão técnica. É a comissão técnica. Quando eu falo a gente, é a comissão técnica. Muitas vezes, eu lembro até mesmo do William, o próprio Cachopo, o levantador. Sim. Ele muitas vezes chega um pouco mais cedo no treino, ele vai até a nossa sala, posso pegar um cafezinho aqui, posso roubar um cafezinho? Então eles vão lá, se servem também. Falei, pai, fica à vontade. Então não tem uma coisa assim definida que é só para a comissão. Se eles quiserem, eles sobem, fica à vontade lá e pode usufruir do café também. Filipe Pau, mas assim, você acha, cara, a gente fazer um exercício de projeção aqui, porque o mundo do futebol ainda é muito diferente do vôlei. Diferente. Mas eu acho que em Minas Gerais também, vamos vender o nosso peixe, né? A gente vive numa ilha de excelência, de uma certa forma, de vôlei. Certo. Comparado com o restante do Brasil. Lendo os relatos do Serginho, né? O nosso líbero do Sado Cruzeiro, jogou contigo, nosso querido amigo. Ele se decepcionou um pouco com a República Tcheca. Ele falou sobre isso. Quando ele jogou lá, né? Quando ele jogou lá. E ele chegou e falou, cara, eu estava mal acostumado aqui. Assim, talvez não com esses termos, mas uma coisa parecida. Estava mal acostumado aqui e não sabia. Será que a gente conseguiria, além de todos os outros paradigmas que você tem que contar... Me mostra o processo, calma. Vamos mostrar, então. Ah, tá. Vamos mostrar. Será que a gente conseguiria, cara, instituir, da turma chegar mais cedo numa resenha, se tivesse um café da vida, por exemplo? Eu não quero te julgar isso como técnico. Eu faço isso amanhã para o Sado Cruzeiro. Estou jogando aqui na nuvem, sabe? Estou entendendo, estou entendendo. Cara, eu acho que tem muitos ali que são apreciadores e gostam de tomar um café. Outros não. Outros já gostam de tomar um suco, tomar uma água. Estou dando... É, não, mas o Mancino, por exemplo, não toma café. O jogador que a gente fala. Mas fez questão de chegar para... Não, chegava lá. Pãozinho, suquinho. Entendi. Entendi. Para ele ter uma resenha que ele fala, cara, tem companheiro meu de clube do Brasil que eu não sei se o cara é casado. Entendi. É. Porque ele fala que no final isso ajudava. Mas é interessante, cara. O que você está falando é interessante, mas a gente nunca parou para pensar nisso, não. De verdade mesmo. Mas seria uma ideia abstrata aí que pode ser, pô, né? Vai que. Música 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 Música